Hoje a meta é vender 40 carros. Eu vou mostrar um pouco dos semi-novos que tem aqui para vocês verem quantos carros tem. São mais de 50 carros semi-novos, fora o amplo estoque de novos que a gente tem. Vem comigo aqui. Gente, olha para vocês verem quantos carros tem. Esse up aqui, gente, é o que peguei. 2016, 2017. Carro zero, zero, quatro pneus zero. Está com 64 mil quilômetros e outra. É TSI, tá? Olha para vocês verem. Olha, olha, olha. Toro e Jeep Compass. Diesel, Flex, Estrada Vulcano, câmbio manual. Olha o preço dessa Vulcano, gente. Olha aqui, olha aqui. 96 mil. Estrada Work 2016, 61 mil. Olha para vocês verem. Estrada Freedom 2021. E todos têm uma condição diferenciada. Todos, todos os carros. Fastback com taxa zero, semi-novo, tá? T-Cross com 30 mil quilômetros. Cruze LT, Fastback, Audi Q3, Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Compass. Tracker T-Cross 2022 com 31 mil quilômetros. Olha aqui para vocês verem. Esse é só o estoque de semi-novos. Fora os novos, gente. Agora não deu nem sete horas e olha a movimentação que já está tendo. Daqui a pouco começam a chegar os clientes aí e a gente vai para cima dessas 40 vendas hoje. Se Deus quiser. E aí E aí E aí